Viu? Fazer parte do seu almoço, do preparo, porque tem muita gente que tá sentindo aquele cheirinho maravilhoso que eu sei, do alho aí, que tá fritando na panela junto com a cebola e fome que bate aqui do outro lado, viu? Fala isso não, menina, essas horas. Ah, gente, dá uma fome danada. Eu sei que a gente gosta também de acompanhar você que tá no carro, você que tá buscando as crianças aí na escola, você que tá dirigindo pra resolver alguma coisa, mas é você que é motorista de aplicativo, caminhoneiro, motorista de ônibus e sempre dando aquela carona toda especial. Então por isso que eu falo que esse momento é incrível, porque a gente te acompanha levando esperança, levando a mensagem que vai aquecendo o seu coração. Falando de Jesus, né? Não tem jeito de não sentir o toque dele quando nós estamos falando sobre ele e ouvindo músicas que nos elevam a ele também, né? Essa é a característica do verdadeiro adorador. Bom demais ter você por aqui, aqui do outro lado, sua amiguíssima das ondas do rádio, Lu Ferreira. Muito bem acompanhada. Opa! Ele que já tava aqui falando, pelo jeito, tá com fome, né? Estamos juntando com fome, né? Porque falei de comida, ele já levantou. Eu comi cedo, tá esperando. Também já tô, viu? Comi bem cedinho. Esperando terminar o clube pra poder fazer aquela fofinha, né? A gente vai alimentando o nosso coração com a mensagem de Deus. Daqui a pouquinho a gente alimenta a barriga, né? Com certeza. Bom dia, Vinaldo. Bom dia, Lu, tudo certo? Abraço pra você, amigo ou amiga, acompanhando a gente por aqui também, pelo aplicativo, pelo rádio, pelo site da rádio, ou mesmo pelo YouTube, youtube.com.br, Novo Tempo Rádio. Acompanha a gente por aí, porque já estamos ao vivasso por aqui no Clube da Música, pra bater um papo, pra conversar com ela. Gente, revelação, viu? Olha... Essa menina canta demais. Tem milhões e milhões de visualizações ali dos clipes dela no YouTube. É um grande talento. Começou cedíssimo. Ela é novinha demais, né? Não, e eu tava ouvindo umas entrevistas, uns áudios dela ali com 10, 11 anos. Gente, o que que é isso? Como pode falar? Eu até falei assim, eu vou pedir pra não apresentar o programa hoje, deixar ela falar. Porque olha, que desenvoltura, viu? Incrível demais. Tá aí, talento. Sofia Vitória, senhoras e senhores. Bem-vinda. Bem-vinda. Oi, gente. Tudo bem, Sofia? Tudo bem, graças a Deus. Que prazer te receber aqui, menina. Prazer é meu. E tá bem acompanhado aí também, né? Sim, verdade. Apresenta pra gente. Ó, gente, esse aqui é o meu... Na verdade, ó, ele toca baixo, toca guitarra e violão. Toca tudo, né? Toca tudo. Só que ele me acompanha nas agendas. Quando ele... Como ele faz os dois, então eu falo assim, ó... Hoje eu quero que você faça isso. Hoje eu quero que você faça isso. Pode até escolher. Aí, esse aqui é o meu baterista. Esse aqui é o Vitinho e esse aqui é o Jefinho. Legal, Vitinho e Jefinho. Vitinho toca tudo. E esse aqui é o Jefinho, baterista. Baterista, legal. Bem-vindos, hein? É, tem alguém ali, né? Nos bastidores que não veja. Sim, meu papito. Papito, na área. Bem-vindo. Qual o nome do paizinho? Oi? O nome do paizinho? Roberto. Seu Roberto, seja bem-vindo, viu? E desejar parabéns pela filha. É bênção demais, hein? Bora já, com a primeira. Vamos começar com música, então, viu, Sofia? Preciosa graça. Ah, linda essa música, hein? Será que antes do cantor eu posso falar uma coisinha sobre isso? É, claro. Com certeza. Bom, gente, quero dar boa tarde aí a todos que estão me ouvindo agora. Essa música foi a minha primeira música. Eu lancei quando eu tinha nove anos. E essa música, como eu disse, foi a minha primeira música. Eu fiquei muito feliz, porque eu falei, gente, eu virei uma cantora. Quando eu lancei a música, eu falei, gente, eu sou uma cantora de verdade agora. E essa música, ela fala muito aos corações das pessoas. Agora essa música já chegou a 10 milhões de visualizações. Amém. E eu tô muito feliz e sou muito grata a Deus por tudo. Então, vamos ouvir, preciosa graça. Vamos lá. Bora lá. Clube da Música Graça, preciosa graça, maravilhosa graça Ele me salvou com graça Cristo vive o eterno Para todos sempre Ele reinará Graça, graça, graça do Senhor Preciosa graça Graça, graça Graça, graça Graça do Senhor Preciosa graça Preciosa graça Preciosa graça Maravilhosa graça Maravilhosa graça Sofia Vitória Sofia Vitória Esse nosso bate-papo Você tem 13 anos hoje, é isso? Bom, eu fiz 14 Fez 14 já Esse gesto É mesmo? Parabéns já Obrigada Um pouquinho atrasado, mas parabéns Pois é, com 14 anos Você já é uma das cantoras mais conhecidas do Brasil Foi indicada a revelação no troféu Gerando Salvação Sim, foram duas categorias Duas categorias Duas categorias Mirim também Isso, cantora Mirim Cantora Mirim, Gerando Salim A gente estava lá acompanhando tudo, viu? Que legal, obrigada E conta pra gente agora Como tem sido pra você tudo isso E como começou toda a sua história Sua trajetória musical Começou quando? E por influência de quem também? Bom, isso pra mim é muito gratificante Eu sempre Toda vez eu olho pro meu passado Eu falo Caramba, de todas as coisas que eu passei Eu decidi acreditar na promessa de Deus E não acreditar naquilo que eu estava vivendo momentaneamente Então, eu sou muito grata Eu me sinto muito lisonjada, de verdade E... Bom, profissionalmente Na minha carreira Eu comecei com oito anos Oito aninhos Só que eu canto desde os três anos O que é isso? Porque eu via a minha mãe Minha mãe, minha inspiração maravilhosa Linda Um beijo, mãe Meire, te amo E... Eu via ela cantando Ensaiando Porque minha mãe, gente Minha mãe tem uma voz É Minha mãe canta muito bem Muito, muito, muito Próxima vez você traz ela pra fazer uma dupla aqui Boa Com certeza, com certeza Tem vídeos meus lá no Instagram Junto com a minha mãe também E aí eu via a minha mãe ensaiando E aí eu falava Poxa, mãe, me ensina isso Eu também quero fazer E aí, meus pais Eles eram líderes dos novos convertidos Na igreja Uhum E aí, quando os novos convertidos não queriam cantar Eu falava Então deixa que eu canto Deixa que eu canto Se eles não querem cantar Que canto sonho Uhum Aí eu cantava Cantava na igreja Até que eu participei de um concurso O concurso É Só podia participar do concurso Quem era acima de 14 anos E aí Eu tinha 8 anos Eu falei Eu quero participar Eu quero participar Eu participei de um concurso Eu fiquei em 4º lugar E aí você ouvia também É isso Verdade Sim, verdade E gente, é sério Eu gosto bastante da rede de vocês É uma honra estar aqui Para mim É sério É uma honra mesmo E eu amo Amo demais Ah, que legal Prazer é nosso Presente para a gente Verdade, hein Bora com a próxima música então E essa próxima música Que tem Essa é linda E toca demais por aqui, hein Verdade, hein A música Ele me ouve Essa é de Leandro Borges Inclusive você canta Tem o clipe junto com ele Música que tem mais de 5 milhões De visualizações também Aí no YouTube E a gente confere agora então Ele me ouve Aqui no Clube da Música Sofia Vitória Ele me ouve O dono disso tudo Aqui me ouve E sempre que eu chamo Ele responde É tão lindo É ter o Deus assim Ele me ouve O dono disso tudo Aqui me ouve E sempre que eu chamo Ele responde É tão lindo ter o Deus assim 24 horas Disponível Para mim Glória a Deus Aleluia Amém Como é bom saber Que ele ouve a gente Que ele atende Ele ouve E ele te atende É aquela escutativa Diferente da gente Que as vezes está falando Que está ouvindo as pessoas Mas está com a cabeça Em outro lugar Está ali só Ouvindo por ouvir Mas Deus não Ele ouve Ele te atende No tempo dele Porque ele sabe Que é melhor para mim E o legal A gente assistindo O clipe dessa música É lindo demais O clipe da música Porque enquanto a gente está ali Fazendo as nossas atividades Do dia a dia Fazendo várias coisas Deus está sempre ali Do nosso lado Nos acompanhando A todo instante A todo momento E nos ouvindo Nos ajudando 24 horas disponível Para a gente E a gente também Nos colocando O que a gente tem que fazer É isso Nos colocar disponíveis 24 horas por dia À disposição de Deus também Ele vai usar perfeitamente Amém É o que ele tem feito Com a vida da Sofia Que se colocou aí Nas mãos dele Agora Sofia Recentemente Você lançou um EP O título do EP É hoje E aí em 2023 Teve a música Que inclusive O clipe está lindo Vai lá Dá uma conferida A gente vai mostrar O caminho para você Daqui a pouquinho Que é a música Meu Melhor Lugar Conta para a gente Como é que foi Todo esse projeto A questão para a gravação Para a escolha da música É um feat também Essa música Não é? Sim É um Como é que é o nome, gente? Esqueci Está em alta agora É o nome É uma Um collab Isso Um collab E assim, gente Foi muito legal Participar com o Arthur Porque, gente O Arthur Ele é uma das melhores pessoas Que eu conheci Em toda a minha vida Ele é uma pessoa Muito legal Sério E assim, ele Quando tem duas Quando é feat A gente procura sempre É Ter um relacionamento bom Não com a gente mesmo Mas sim com toda a estrutura Com todo mundo Porque acaba sendo mais rápido Acaba sendo mais divertido Em vez de ser cansativo Passa a ser divertido E foi muito legal E foi muito legal O EP também É hoje Todas as músicas Foram escolhidas A dedo Pela Marina Pela Alessandra E, gente Foi muito gratificante Para mim Lançar um EP Eu falei Gente, agora sim Eu sou uma cantora de verdade Eu tenho um EP Se lá com nove anos Ela já achava Que era uma cantora de verdade Agora então Agora então Eu falava Gente, eu sou cantora de verdade E eu fico muito feliz É muito bom, sabe Ver as pessoas Ouvindo as minhas músicas E ver pessoas Que Deus realmente colocou Para ouvir as minhas músicas Porque toda vez Quando eu lanço uma música Eu falo Deus Que essa música alcance Pessoas que realmente precisam Que essa música alcance Pessoas Que o Senhor quer que ouçam E assim É muito gratificante Para mim Amém E agora a gente confere Então essa música A música que é o tema Do EP, na verdade Do título do EP A música é hoje É hoje, vamos lá É hoje Que Deus muda a tua história Faz uma virada Se prepare Ele já mandou Um som dobrada É hoje É hoje É hoje É hoje Que Deus vai surpreender Calar a oposição Se levante Tome posse Da vitória É hoje É hoje É hoje É hoje Creia Porque É hoje Aleluia Glória a Deus Amém Oh coisa boa Como é bom Louvar a Deus E eu fico Olhando aqui A Sofia Pensando Como é bom Os pais Incentivarem Os filhos A fazerem isso Porque é o que está Na Bíblia Quando crescer Não vai desviar Do caminho Não vai sair Porque já aprendeu Desde pequenininho Ali A louvar a Deus E usar os dons E talentos Para que outras pessoas Conheçam sobre ele Também Isso é incrível Fica aí A dica Fica aí Aquele empurrãozinho Para você Pai Mãe Incentive seu filho Perceba aquilo que ele gosta De fazer na igreja Aquilo que ele gosta De desenvolver Para Deus E incentive-o também A fazer Através do exemplo Que com certeza Isso vai fazer Uma diferença gigante Verdade Uma coisa que eu estava Reparando ela cantando Aqui com esse sorriso É tão lindo isso Ela tem uma simpatia Tem uma simpatia Muito linda Esse sorriso Nessa fase linda Da idade E até sobre isso Uma pergunta Porque a gente vê agora Toda essa desenvoltura Mas a gente já conversou Com vários cantores aqui Que quando era criança Falavam assim Eu ficava com vergonha Eu era tímido Como é que era a Sofia Desde três anos ali Quatro, cinco Foi criança para cantar Nunca teve essa timidez Gente, eu fui ter vergonha Depois de grande É sério É sério Eu fui ter vergonha Depois de grande Se bem que eu não sou Tão alta não, tá gente Eu tenho 1,46 Só que eu diminuí Um centímetro Eu acho que eu contei errado Mas gente Assim É Eu Eu nunca tive vergonha Assim, sabe De cantar O que eu tenho vergonha Acho que também não é vergonha Acho que é só um frio na barriga Temor a Cristo Mas Quando alguém fala assim Sofia Tem um grupinho ali E a gente quer que você cante Ai gente Pelo amor de Deus Meu Deus do céu Mas eu canto Mas eu fui Eu nunca tive vergonha Nunca tive Eu sempre cantei Se me chamassem Eu ia mesmo Entendeu Eu cantava Soltava a voz E era lindo demais Que legal Sofia, você começou então Profissionalmente Oito, nove anos Mais ou menos Você comentou A gente pode calcular Mais ou menos Cinco, seis anos De ministério De ministério mais ou menos E de lá pra cá Muitas experiências Vividas Apesar dos Acho que em 2015 2015 Nunca passava A gente ficou lá Por oito meses E aí Foi um processo Sabe Eu ficava sempre falando Pai Por que a gente não volta Pra nossa casa Porque eu não sabia Que a gente tava passando Eu quero voltar Pra nossa casa E aí meu pai falava Sofia, mas aqui é mais legal Aqui ó Tem negócio desenhado Na parede Do seu quarto Não tinha Aí eu Ah é, verdade Verdade E aí Depois Quando eu dormia Meus pais choravam Minha mãe conversava com Deus E aí Depois A gente se mudou A gente foi pra Pra outra comunidade Só que aí A casa já era nossa Entendeu A casa já era nossa Uma vitória Amém A casa já era nossa E aí Depois em 2019 A Companhia L.C Vocês conhecem a Companhia L.C Sim De teatro Eles me chamaram Pra ir pra lá Vim pra cá Pra São Paulo Por isso que eu tô aqui Eles me chamaram Pra cá Pra São Paulo Pra fazer musical E aí A gente morou Seis meses Lá em Biúna E Foi um processo Bem grande Depois Eu parei Eu falei Meu Deus É pra isso que eu nasci Porque todo mundo Todos os cantores Se você perguntar Eles têm um processo E tem gente Que às vezes Quer o que eu tenho Quer o que fulano tem Só que não quer O que ele passou Pra ter aquilo Verdade Então Eu acredito que Quando eu parei E pensei assim É isso que É isso que Eu tenho que fazer Foi quando a gente Tava lá na casinha Da igreja A nossa linha das crianças E eu tava cantando Uma música da Gabriela Rocha Foi Aquela música lá Pra onde iremos nós E aí Eu tava cantando Essa música E aí eu falei É pra isso que eu nasci E aí E fui Que maravilha Que experiência incrível Linda, linda E tão jovem Já vivendo tudo isso E aí a gente percebe Que Deus usa Todas essas situações Pra que hoje você Fale dele Demonstre isso Através da sua vida E que outras pessoas Percebam o que ele É capaz de fazer Que o nosso Deus Pode todas as coisas Agora você falou Da Gabriela Vou até pedir aqui Produção A gente pode fazer Aquele quadro Que eu acho que tem a ver A gente tem um quadro Aqui a produção Não te avisou Olha só Não avisou Agora então Vai ser pegado A produção nunca avisa Sobre esse quadro É pra pegar Vai ter a sua reação Mas calma Você vai tirar de letra É o seguinte A gente tem na vida Várias influências O pai, a mãe Todo mundo influencia A gente A família Costuma influenciar muito Mas nessa área musical A gente costuma também Ter as nossas referências musical Que nos ajudam a formar O nosso próprio estilo E você Quem que a Sofia Ouve muito Sempre ouviu Quem que não pode faltar Ali no Spotify Na playlist da Sofia E que ajuda A perceber Essas questões Das técnicas Do estilo E tudo mais Difícil também Quem não pode faltar De jeito nenhum É a Gabriela Rocha Ela não pode faltar De jeito nenhum Ela Se subir Ela assim Na listinha lá Do Spotify Ela fala Vem de novo Volta, volta, volta Volta Pra ficar mais fácil É só clicar lá nela E assim Eu amo ela demais Tem outra inspiração É o Elie Soares Também Não pode faltar De jeito nenhum Ele é maravilhoso Wesley Santos Não pode faltar também Alguns outros cantores Também da MK Que agora não vivem A memória Mas esses três São os principais Tô achando que você pode Compartilhar sua playlist Comigo, viu Porque ó Também gosta desse Eu compartilho Tem muita música boa Ó menina Agora a segunda parte Do quadro É o que? Você cantar Um trechinho De uma música De uma dessas Suas inspirações Pode ser a Gabriela Rocha Elie Soares Você que escolhe Tá bom? Trechinho De uma dessas músicas Se a galera quiser Acompanhar aí também O desafio fica Pra eles também Viu Tem uma música do Elie Que é a minha favorita Que eu amo demais Na verdade tem duas Que é Aonde Estar Deus E Se eu cair E eu vou cantar Se eu cair Essa é maravilhosa Né? E se eu cair A tua mão vai me levantar A tua graça me alcançar O teu poder se aperfeiçoa Na minha fraqueza E se eu cair A tua mão vai me levantar A tua graça me alcançar O teu poder se aperfeiçoa Na minha fraqueza E se eu cair Glória a Deus Glória a Deus Amém Amém Que coisa mais Que bem Mas isso Quem sabe É no ao vivo É no fogo mesmo A gente coloca Como a gente falou O desafio não é só pra ela Pro pessoal que acompanha Também que mandou muito bem Eles escutam muita música Eles escutam muita música Então se eu puxar assim Eles Ah eu sei tocar essa Tem músicas que eles sabem tocar E eu não sei cantar Agora eu entendi Por que você leva ele com você Eu levo Os dois Os dois são maravilhosos Isso Maravilha né E é importante isso O músico Ele precisa ter Junto com ele O cantor Uma equipe que acompanha E que tem essa sintonia E aí pra fazer a diferença também Isso é importante Sim Muito importante Porque de vez em quando Alguém joga umas dessas né É E aí tem que se sair E aí tem que se sair bem né Verdade Não tem gente que as vezes A gente tá cantando Aí faz um banner E aí o músico fica Aham E agora né E agora O que que eu vou fazer Mas no final Costuma dar certo Dá tudo certo né No final dá tudo certo Dá tudo certo Bom Pra você que tá chegando agora Clube da Música Aqui na Rádio Novo Tempo Recebendo Sofia Vitória Gente Demais essa menina Simpatia Voz linda Talento incrível Acompanhada aqui Do seu pai Acompanhada de dois Grandes músicos ali também A gente vai ter que fazer Uma pausa rapidinho Mas daqui a pouco A gente já volta Com muito mais Aqui no Clube da Música Se você Chegou no finalzinho Desse primeiro bloco Dá pra voltar depois No Youtube E assistir tudo Tá bom Mas daqui a pouquinho A gente já volta Com muito mais Aqui no Clube da Música A gente volta já Venha conhecer Jesus Mais de perto E estudar a Palavra de Deus Com muita música E consagração Ao lado da equipe Da Voz da Profecia No estudo bíblico O Senhor da Vida Você vai se encontrar Com o pastor Gilson Brito E o quarteto Arautos do Rei Em uma série especial De 14 capítulos Assista já O Senhor da Vida Em biblia.com.br Olha só hein Todos os sábados Aqui na Novo Tempo Tem Perspectiva Um programa pra você Que gosta de pensar diferente E não abre mão da Bíblia Afinal de contas Você já sabe né Todo ponto de vista É a vista de um ponto A menos que ele esteja Sob a verdade Da palavra de Deus Eu sou o pastor Odailson Fonseca E te encontro No Perspectiva Todo sábado Às 5 horas da tarde Aqui na Novo Tempo Na Novo Tempo Você confere os sucessos Da música gospel São as melhores músicas Selecionadas pra você Melhor voltar molhado Lá pro meu barquinho Pra contar meu testemunho Pra quem tá sequinho Melhor entregar meus cinco pães E dois peixinhos Ouça todos os dias aqui São as melhores músicas Vem falar com Deus Vem dizer pra Deus Que eu sou dele Que ele é meu Vem falar com Deus Novo Tempo Não Ana, espera O que você tá fazendo? Ué, vou trocar a água Da minha garrafinha Essa aqui já tá velha E por que você não rega A planta do escritório Ao invés de jogar a água fora A plantinha vai agradecer E você não vai desperdiçar Boa ideia Preserve a água E busque maneiras diferentes De reutilizá-la Ah, e não se esqueça Da plantinha que está ao seu lado Uma campanha Da Rádio Novo Tempo Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Faça Faça todo o seu trabalho E no sábado Descanse Se conecte com o Criador da Vida Procure uma igreja Adventista do Sétimo Dia E saiba mais sobre o sábado O dia de descanso Rádio Novo Tempo Rádio Novo Tempo Estamos de volta já Clube da Música Aqui na Rádio Novo Tempo Comecinho de tarde Bom almoço Para você que já está almoçando Bom descanso Está descansando aí Está caminhando o trabalho Legal, hein? Acompanhando a nossa programação Nem teve folga Está trabalhando aí o tempo todo Ouvindo a gente Legal demais Obrigado pelo carinho da audiência Clube da Música Sempre de segunda a sexta-feira Aqui na Rádio Novo Tempo É o nosso momento de bate-papo É o nosso momento de conhecer Um pouco mais o dia a dia dos cantores Conhecer o que vem de novidade por aí E claro, o principal de tudo Louvar o nome do nosso Deus Seja bem-vindo você que está chegando agora Você que está conhecendo a Rádio Novo Tempo agora Em uma das nossas 18 emissoras Espalhadas pelo Brasil Mais de um milhão de pessoas Acompanhando a gente nesse momento Fica aqui o nosso grande abraço para você E a nossa gratidão também Por acompanhar essa emissora Que leva sempre a voz da esperança Para você que está do outro lado E falando em esperança Deixa eu já aproveitar e te convidar Para utilizar uma das ferramentas incríveis Que a Novo Tempo criou Que é a esperança Ué, como assim? Esperança já existe há muito tempo Mas essa é a nossa assistente virtual Que se chama Esperança E através do WhatsApp Você vai já começar uma amizade muito legal com ela Por quê? Pelo WhatsApp ela vai te passar os estudos da Bíblia Pelo WhatsApp você vai estudando a Bíblia junto com ela Os versos bíblicos Tudo, gente É tudo pelo WhatsApp Que você vai estudando a Bíblia com a esperança Tem vários temas que ela indica para você Aí você escolhe um deles E já começa pelo WhatsApp mesmo Estudando a Bíblia No intervalo do almoço No intervalo aí do seu trabalho Ou às vezes no ônibus Indo ou voltando para a faculdade Para o trabalho Resolver outros assuntos mais aí também Está na fila esperando, né? Talvez fila do banco Fila de alguma outra coisa aí Que você está esperando também Então por ali mesmo você vai Fazendo o seu estudo bíblico Junto com a esperança Hoje ela estuda a Bíblia com mais de 30 mil pessoas Simultaneamente E ela pode estudar com muito mais também Então anota o átice da esperança Que é o 12982000062 Anota aí Já encaminha para os amigos também Você pode encaminhar para quem você quiser Nos grupos da igreja Pode passar o contato dela, viu? Ela não fica chateada não De ter mais pessoas Tendo contato dela E chamando ela Porque, ó, ela Você chama Ela responde já na hora Tá bom? Isso que é legal, né, Lu? Ela não demora não, né? Demora não Porque às vezes o ruim é isso Você manda mensagem para alguém no WhatsApp E a pessoa demora a responder E vai E aí leva um dia, dois Ou às vezes visualiza Mas não responde A esperança não É diferente Você mandou Ela já responde para você E é benção demais Estudar a Bíblia junto com ela 12982000062 É isso aí E o Clube da Música Hoje, muito feliz Porque estamos recebendo ela Sofia Vitória Que está por aqui com a gente E, Sofia, teve uma mensagem aqui Bem legal Quando você cantou a música Ele me ouve O Jorge Rogério Ele falou assim Sofia, a música que ele me ouve É sempre que as coisas estão difíceis Eu ouço ela E aí eu sei que tudo vai ficar bem Porque Deus abençoa, né? E ele falou que Deus abençoe muito Sua família e seu ministério Amém Deus abençoe sua vida também Legal, né? Ouvir pessoas que são tocadas Pelas músicas que você canta É muito bom É muito bom E tem muita gente por aqui Falando que Deus abençoe seu ministério Ana Paula O Félix falou assim Sofia, você é uma benção Parabéns pelo talento Que Deus te abençoe Amém, obrigada Deus abençoe vocês também E é tão bom, né Sofia? Quando recebe esse carinho, né? De quem tá te ouvindo E até mesmo você, né? Começando cedinho Uma criança Quando começou tudo lá Ouvindo esse feedback das pessoas Esse retorno aí De que você tem sido benção Na vida delas De que tem transformado A vida delas Suas canções, né? Tem transformado a vida dessas pessoas Como é que é pra você receber isso? Olha É muito importante pra mim Porque às vezes eu sinto vontade de parar Quem nunca teve vontade de parar, né gente? Quem não teve vontade de parar Enquanto tava no processo A gente tá vendo errado E assim, gente É muito importante pra mim Porque toda vez Eu chego em alguma igreja Pô, vai Eu fui curado Por causa de É, por causa que eu ouvi sua música E tudo mais Deus me curou E eu fico Eu sempre fico muito gratificada Porque eu falo Poxa É Eu não posso parar Porque se eu parar As pessoas que precisam escutar A voz de Deus Através da minha voz Não vão ter É verdade Então eu preciso continuar E gente, ó Gente, ó Eu ainda sou criança, viu? O tio falou lá Como se era que a gente Eu ainda sou criança É isso aí Sabe por quê? Porque assim, ó Ainda tem dia 12 de outubro É E eu tenho que ganhar presente É verdade Entendeu? O tio, eu tenho que ganhar presente O tio me ajuda aí Se mudar agora o status De criança pra adolescente Não dá Não dá Não dá Mas gente, sabe o que eu acho engraçado? Quando eu vou fazer alguma coisa Os pais falam Sofia, não pode Porque você é criança Aí chega dia 12 de outubro Sofia, você é adolescente Pronto Que confusão Você é adolescente Gente, eu não estou entendendo mais nada Então aqui, ó Em Rede Nacional Está decidido que ela continua criança Viu, paizão? Viu? É isso aí Ô gente Ô gente Eu passo no pediatra ainda Quando eu fizer 18 anos Eu não vou ser mais criança Enquanto está aí no pediatra É criança, né? É, quando eu estou no pediatra Eu sou criança Então tá bom Maravilha Bora lá com mais uma linda canção Vamos jogar essa música Então É só você tentar Glória a Deus Vamos lá, gente Essa música Diz pra você continuar tentando Mesmo que as coisas estejam difíceis Porque Eu sei Que no final De toda essa luta De toda essa prova De todo esse evento Deus vai decretar vitória Na verdade Deus já decretou vitória Sobre a tua vida Vem É só você tentar Levantando as suas mãos Para adorar Mesmo em meio a tanta dor Você tem que adorar Pois é desse jeito Que o escolhido atravessa o mar Não desista sem tentar Se tiver que perder Percar tentando Se tiver que sofrer Sofrar Adorando Só não para Enquanto você tenta Deus Já decretou Vitória Oh 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 E não importa o tamanho do poço Que o jogaram Não importa quantas pedras Atiraram em você Você tem um Deus Que tem todo o poder Creia o seu Deus Tem todo o poder E não importa o tamanho do poço Que o jogaram Não importa quantas pedras Atiraram em você Você tem um Deus Que tem todo o poder Creia o seu Deus Ele tem todo o poder Aleluia Glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor Amém É só você tentar Tá bom? Se você não tentar Você não vai saber Não é mesmo? Verdade, gente Tá aí O segredo de tudo é tentar Às vezes a gente fica com tanto medo De tentar De arriscar De se lançar Nas mãos Nos braços de Jesus Porque ele fala Filho, vem Se joga Que eu vou cuidar de você Anda sobre as águas Anda sobre as águas Dá o primeiro passo E a gente Ai não, senhor E agora? Mas a gente tem que dar Esse primeiro passo A gente tem que tentar Se é Deus que tá chamando Não precisa nem tentar É se lançar mesmo É a música que ela cantou Que tinha aqui do Eli Se eu cair Se eu cair A sua mão vai me levantar Então, gente Não se preocupe Porque se você Pensar em parar Deus já vai estar ali Com você Falando Continue tentando Meu filho Continue tentando Mesmo que tudo dê errado E só dá errado Quem tenta É verdade Então se você tá com medo De não tentar Você nunca vai saber A experiência De o que é não conseguir O que é de ter vontade de parar Porque assim, gente Depois que você consegue A vontade de parar Quando você tinha Quando você olha pro passado Você fala Nossa, gente Aquilo meio que me motivou A continuar Porque Parece que fala Nossa, ai que vontade de desistir Só que quando a gente consegue A gente fala Aquilo lá me motivou Porque se não fosse A presença de Deus A unção de Deus E O Deus ali perto de mim Provavelmente eu não estaria aqui Então é isso Amém Quantos anos tem essa menina, Lu? Não, pois é O pai Eu acho que agora é adolescente já Pula o dia das crianças Não, já é jovem Já é Tia, me ajuda aí Tia A maturidade dela, né Isso é muito lindo Realmente fala muito aos nossos corações Agora você estava contando No primeiro bloco Ela contou aqui Uma experiência De quando eles moraram Ali na salinha da igreja E aí eu vi você falando Do seu pai Não, pai Não é essa de 2019 não É a outra Eu acho que em 2019 Aconteceu o que eu vou perguntar agora, né Você foi convidada Foi em 2019 o convite? Foi Foi em 2019 Gente, ela foi convidada Pra participar de um programa Que eu sei que muita gente conhece The Voice Kids, né Um programa que Tem muito sucesso Rede nacional E aí pensa Você que está aí do outro lado Esse convite Seu filho recebendo E aí um olha pro outro e pensa Vamos, né Mas Sofia falou Não vamos não Que história é essa, Sofia? Como é que foi isso? Bom, gente Eu vou contar tudo pra vocês Vocês entenderam Desde o começo Tava eu lá de boa Com os meus amigos Brincando no parquinho E aí Eu chego em casa E aí meus pais falaram assim Sofia Ó Uma notícia muito boa Falei Pode mandar Notícia boa É comigo mesmo Pode falar E aí Eles falaram assim The Voice te chamou pra cantar lá Na edição de 2020 Eu falei Nossa, que legal Caramba Poxa Eu falei Gente Eu me senti importante Sério Falei assim Gente The Voice me chamou Caraca E aí beleza Só que antes Enquanto eu tava brincando Minha mãe falou assim Olha só Eu vou perguntar Se eles deixam Canta gospel Se eles não deixarem A minha resposta Vai ser não Por mim ela não vai E aí meu pai falou assim Também Por mim ela não vai Aí beleza Só que a minha mãe falou assim Mas eu vou usar uma estratégia Vamos ver Onde o coração dela tá Aí beleza Eu cheguei em casa E minha mãe Filha Ó The Voice te chamou pra cantar E Quando Se você aceitar agora Eles te mandam Faz Antes não tinha pixie né Mas eles te fazem o pixie E aí depois Você participa Você canta E aí beleza Aí eu falei Nossa que legal E minha mãe Sofia Olha Se você Se você for Vai dar pra comprar O seu iPhone Vai dar pra comprar O seu teclado Vai dar pra comprar Tudo que você quiser Aí eu falei Nossa mãe Verdade né Verdade Mas Mas Eles deixam cantar gospel Aí minha mãe Olha esse é o problema Eles nos deixam Falei assim Ah então eu não vou Aí minha mãe falou assim Essa não vai Eu falei Não vou Porque eu não vou negar O meu Deus Por uma fama momentânea Não vou negar O meu Deus Por umas músicas Que não falam sobre ele Mas que falam sobre mim Eu não Gente é sério Eu não canto música secular Assim Por quê? Porque não fala sobre Deus Música secular Fala sobre a gente E eu quero músicas Que falam sobre Deus Então Então assim Por isso E aí depois Eu fui A moça do The Voice Foi e falou assim Nossa mas ninguém Nega o The Voice Eu falei assim Mas eu tô negando Eu tô negando Sempre tem a primeira vez Ela Nossa primeira vez Que isso acontece Mas Depois ela chamou a gente No privado E falou assim Poxa parabéns A filha de vocês Não se corrompe E tudo mais Nossa Eu me senti Eu falei É verdade Aí eu fui E falei assim Gente Eu não vou negar O meu Deus Por uma fama momentânea Não vou negar O meu Deus Porque Eu sei Que Deus Ele pode me dar Muito mais Do que o The Voice Me ofereceu Com certeza E as vezes Gente Foi aqui em São Paulo Eu já tava morando aqui E pensa Do que não é ter Nada 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 Se eu morar de favor Você não tem nada 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 Dinheiro pra comprar uma bala Você não tinha Então imagina só Essa proposta Tem vezes que a gente tá Tá muito quebrado E aí Satanás chega E coloca um banquete Assim Na nossa frente E aí ele só fica olhando Pra Deus assim E falando Vamos ver se ela vai comer Vamos ver se ela vai se sentar ali Vamos ver Vamos só ver Só que A gente tem que ter maturidade Tem que ter cabeça Pra falar assim Não O meu Deus Ele pode colocar Mais de seis mesas Dessa daqui Amém Então É É isso aí gente Então você que tá me ouvindo agora Não negue seu Deus Amém Glória a Deus hein Deus seja louvado Que testemunho lindo Ó Compartilhe também Desse testemunho aí Com outras pessoas Tá bom Youtube.com Barra Novo Tempo Rádio Você pode acompanhar Tudo aqui no nosso Clube da Música E bora com mais uma então Próxima canção Que a gente ouve por aqui Nível Mais Profundo Ai essa música é boa Que eu desapareça Que a tua glória cresça Eu só saio daqui Eu só saio daqui Quando me encher de ti No nível mais profundo Eu quero ir Que eu desapareça Que a tua glória cresça Eu só saio aqui no nível mais profundo Eu quero ir Eu quero ir Estou descendo Estou descendo Me lavando mais profundo Me entregando Estou indo ao teu encontro Mais profundo Vou entrando Eu me cansei de águas Que eu desapareça Que a tua glória cresça Eu só saio daqui Quando me encher de ti No nível mais profundo Eu quero ir Eu quero ir Glória a Deus Glória a Deus Sofia Vitória Aqui no Clube da Música Trazendo pra gente Essa linda voz Trazendo esse testemunho Incrível E tá aí Ô Sofia Até a gente tem visto Que as coisas na sua vida Tem acontecido tudo muito rápido Lançamento de EP Agendas pelo Brasil Indicações a prêmios Mas além disso tudo Tem também A sua rotina de estudos Tem os seus amigos Tem os passeios E tudo mais Como é que você faz Pra administrar tudo isso Menina Entre agendas Gravações Estúdios Clipes Sobra tempo pra brincar ainda? Assim gente Deixa eu falar uma coisinha É muito fácil Separar as coisas Por quê? Eu estudo de manhã Então tá ótimo Pronto Hoje eu faltei Mas Eu estudo de manhã A professora perdoa A diretora também perdoa Eles sabem E assim gente Depois meus amigos também Me passam as matérias Então é Eu consigo separar tudo direitinho Porque como eu estudo de manhã A tarde e a noite Eu fico livre Então se alguém me chamar Eu tô lá Só que aí também é É um negócio Quando eu chego em casa Já tenho que agilizar a lição Ou senão eu já faço na escola mesmo Porque aí eu já fico totalmente livre Entendeu? E aí às vezes tem também lição pra fazer no celular Que é mais fácil A gente só pega lá Faz direitinho E manda E aí É... Sobra tempo pra brincar assim Eu chamo a minha amiga pra ir lá em casa Às vezes eu vou na casa dela Ela vai lá Ela passa o quê? Nas férias ela passou quase... Quase um beijo lá na minha casa Aí é bom Tem tempo e sobra Bianca um beijo amiga Te amo Ela é a minha melhor amiga gente A gente vai fazer quatro anos de amizade Ah que legal hein Bia E aí E aí Ela vai lá pra minha casa A gente brinca Depois já vai outras pessoas também É muito legal Eu saio bastante também E é muito fácil dividir isso tudo Então dá tempo Quem quer dar tempo? Quem quer arruma o tempo né? É quem quer arruma o tempo Pronto Vamos mais música então? Bora Posso clamar Vamos lá gente Gente essa música É uma regravação Da música Posso clamar Da Tia Estela É então Ficou legal na minha voz Tá bom Ela aceitou Todo mundo viu E eu espero que vocês também Possam gostar Tá bom Eu posso clamar Eu acredito Eu não vou naufragar Só porque estás comigo Eu posso clamar Já tenho fé pra descansar Nas ondas de um bravo bar Se eu posso clamar O mestre vem me ajudar E quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece E quem é esse que ordena e milagres acontecem Jesus 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 Esse nome toda língua confessará Jesus Céus e terra se prostram pra Te adorar Jesus Jesus O presente que Deus enviou pra nós Jesus Até o vento se cala Pra ouvir Tua voz Posso clamar Posso clamar Eu acredito Eu acredito Eu não vou naufragar Só porque estás comigo Eu posso clamar Já tenho fé pra descansar Nas ondas de um bravo bar Sim, eu posso clamar Mestre Vem me ajudar Oh, vem me ajudar Glória a Deus Posso clamar Música de Eixila Na voz linda dela Sofia Vitória Aqui no Clube da Música E Sofia Tem muita gente passando por aqui Deixando recadinhos Recados lindos, menina No YouTube da rádio Nossa, tem gente se emocionando Olha que legal Marcos Mendes falou assim Eu me emocionei muito Ouvindo esse testemunho No rádio aqui do meu carro Eu não sou adventista Mas admiro muito esse povo E que voz linda dessa menina Eu vou levar os seus louvores Pra minha casa Ai, que legal Obrigado Beijo Deus abençoe a sua vida E tem muita gente que falou assim Eu tava no rádio Aí eu fui pro YouTube Pra ver essa pequena grande mulher Eles colocaram assim E o pessoal até falando aí No YouTube Dizendo que foi pra ver Não, pra ver se realmente Ela tem essa idade mesmo Essa idade É, então E tem uma mãe aqui Pedindo um conselho Ela falou assim Olá pessoal Tive que entrar aqui no YouTube Pra ver essa pequena grande mulher de Deus Deus abençoe Conselheira Sofia Ela falou assim Eu gostaria Sofia Que você incentivasse os jovens Inclusive a minha filha Ela fala Que tem vergonha de cantar A filha dela é a Duda A Duda Oi Duda, tudo bem? É então, gente Vamos lá Eu disse pra vocês Que eu passei até vergonha Depois de grande Só que eu acho que não é vergonha É vergonha Só temor na Deus Então É assim Às vezes a gente quer ficar A gente quer ficar mais Sabe, sentar e só assistir o culto E quando a gente é chamado De Assim Pra cantar na hora E a gente não sabia Que a gente ia cantar Porque a gente Quando chama a gente Pra cantar de surpresa Dá aquele nervosismo E aí Eu tenho um conselho aqui Gente Pra você que é adolescente E canta Quero falar uma coisa Quando vocês forem cantar Feche o olho Finge que você tá na sua casa Na sua sala Finge que você está Ensaiando Colocou um playback lá Entendeu? Boa Finge Feche o olho Finge que não tem ninguém ali Aí você canta E se solta do jeito que você faz Na sua casa Porque aí Na sua casa É só você e Deus E aí você faz A mesma coisa No púlpito É só você e Deus Que toda vez Quando você for cantar Fala assim Deus Não me deixa sozinho Quando eu for Suba comigo Por que gente? Eu sempre faço isso É Eu peço sempre Pra que Deus Vá comigo E que eu desapareça E que ele cresça Que o brilho do Espírito Santo apareça Então É muito importante Você fechar o olho E fingir que tá na sua casa E é pra Deus Que aí vai direto É automático gente Vai direto Verdade Que legal viu Pra Duda e pra todos os jovens Verdade É o que a gente faz aqui no rádio também É o que a gente faz aqui Eu ia até falar Vamos testar Pra ver se funciona pros tios também Né É o que a gente faz aqui no rádio também Que legal Acompanhando pra você Que tá chegando agora No Youtube Depois você pode voltar e acompanhar Todo o Clube da Música O Clube da Música É o Testemunho que já passou por aqui também Tá bom E agora Mais música né Vamos checar Vamos fazer assim ó A gente já despede E já pode ser as duas músicas na sequência As últimas Pode ser Sofia É uma só É uma É feito contrário Ah então tá ótimo Então vamos deixar as redes sociais Né Redes sociais O Youtube Porque o pessoal Novidades Novidades Spoilers É verdade Conta Conta tudo Pode falar? Pode falar Vamos lá gente Meu Instagram É Arroba Sofiavitoria.ofc Só que é Sofia Com PH Tá gente Sopia Entendeu? Aí é Sofia Com PH É O Youtube Também é Sofia Vitória E as outras redes É Sofia Vitória Também Só você pesquisar Já vai aparecer eu E Novidades As novidades Gente as novidades São bombásticas É sério gente Tem uma música Que eu que fiz Olha só Eu tô muito feliz Porque é minha primeira música autoral Não Que eu vou gravar Eu tenho muita música autoral Só que eu nunca Quis lançar assim Só que eu aprendi uma coisa Às vezes a gente tem vergonha Daquilo que Deus Deu pra gente E aí Teve um dia que eu Essa música que eu gravei Eu falei assim Gente Eu não gostei muito dela Aí depois eu passando lá Na For You Do meu Insta E aí Apareceu lá o vídeo do Ananiel É um produtor muito bom também Ele apareceu lá E falou assim Como assim? Você não gosta Você acha feio Aquilo que Deus Colocou no seu coração Aquilo que Deus te deu Então gente A música tá linda demais Vocês precisam ver Vocês precisam ouvir Porque assim Tá muito bonito E Essa música também Vem com ela Mais duas Que estão maravilhosas Também tem uma música Que eu já gravei clipe Que vai lançar E E abriu Dia 14 Maravilha Novidades é o que não falta Então a gente vai fechando por aqui Muito obrigada Sofia Muito obrigada Vitinho Jefinho O pai também Lembrando que tem uma música Quem tiver aqui no Youtube Corre Ou quem tiver no rádio Corre pro Youtube Pra acompanhar a última música Vamos lá Abraço e até nosso próximo encontro Se Deus quiser Valeu Tchau Tentaram me parar Mas prossegui Tentaram me ferir Mas fui curado Eu encontrei abrigo em teu abraço Eu encontrei abrigo em teu abraço Tentaram me parar Mas prossegui Tentaram me ferir Mas fui curado Eu encontrei abrigo em teu abraço Eu encontrei abrigo em teu abraço Eu encontrei abrigo em teu abraço Ainda que aqueçam a fornalha Sete vezes mais E que os leões me cerquem pra me devorar Estás comigo Estás comigo Ainda que aqueçam a fornalha Sete vezes mais E que os leões me cerquem pra me devorar Estás comigo Estás comigo Tentaram me ferir Tentaram me ferir Mas prossegui Tentaram me ferir Mas fui curado Eu encontrei abrigo em teu abraço Eu encontrei a vida em teus braços Tentaram me feridos Mas prossegui Tentaram me ferir Tentaram me ferir Tentaram me ferir Mas fui curado Eu encontrei a vida Eu encontrei Eu encontrei a vida A vida em seus braços Glória a Deus Aleluia O governo decidisse Como ocorreu na última quinta-feira Impor por decreto A reforma previdenciária A política de Macron Levou a confrontos violentos Entre manifestantes e policiais Em todo o país A decisão de aumentar De 62 para 64 anos A idade mínima de aposentadoria Por decreto Sem consultar o parlamento Provocou protestos E atos de vandalismo Em cidades como Paris Estrasburgo E Dijon Com mais de 300 presos Na noite da última